Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a mudança no piso salarial dos professores e conferir a sanção do novo FIES. Foi sancionado o novo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. As mudanças vão garantir a sustentabilidade do programa e beneficiar os estudantes que mais precisam para que possam acessar a educação superior. O novo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi sancionado pelo presidente da República, Michel Temer, com a presença do ministro da Educação Mendonça Filho no Palácio do Planalto. Serão 310 mil novas vagas já em 2018, sendo 100 mil com juros zero na modalidade 1, destinada a estudantes com renda familiar per capita mensal de até 3 salários mínimos. Outra novidade do programa é a criação do Fundo Garantidor do FIES, de adesão obrigatória pelas faculdades participantes. De acordo com o Mendonça Filho, as mudanças vão garantir a sustentabilidade do programa e diminuir os índices de inadimplência. Então há um melhor compartilhamento, há uma atuação efetiva das instituições privadas de educação superior, partilhando o risco de crédito de forma mais efetiva a garantir a sustentabilidade do programa. Quanto maior for a inadimplência, maior será o aporte dessa instituição privada de educação. Então eles serão muito mais zelosos com relação ao chamado risco de crédito. Serão 60 mil vagas para todo o Brasil, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E mais 150 mil vagas para atender estudantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tendo como fonte de financiamento recursos de fundos constitucionais dessas regiões. Segundo o presidente Michel Temer, o trabalho conjunto de todo o governo federal possibilitou mudanças positivas no FIES e em toda a educação. Isso também revela um pouco do nosso governo, que é uma integração absoluta entre os ministérios. Vai revelando o quão importante é a educação para o desenvolvimento do nosso país. As inscrições para o novo FIES serão abertas em 2018. Podem se inscrever estudantes de todo o Brasil, com renda per capita mensal familiar, de até cinco salários mínimos. O candidato deve também ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, com nota igual ou superior a 450 pontos, e não pode ter zerado a redação. Para mais informações, acesse o portal do FIES na internet. O ministro da Educação, Mendonça Filho, autorizou a mudança no piso salarial dos professores. O índice de reajuste é maior que o da inflação. Uma boa notícia para os professores. A partir do ano que vem, o piso salarial terá aumento de 6,81%. O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou a portaria que determina um novo valor. Agora, de R$ 2.455,35 para a jornada de 40 horas semanais. Esse é o segundo ano consecutivo que o piso é reajustado com valor acima da inflação, que este ano está prevista para 2,8%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Configura um ganho real de quase 4%, acumulando mais de 5% entre 2016 e 2017. É uma maneira de a gente estimular o ingresso de mais gente na profissão, até porque a gente sabe que o professor tem que ter um sonho, um desejo, uma vontade muito grande de ensinar, de se engajar e se mobilizar com relação à causa da educação, mas ao mesmo tempo tem que ter o seu reconhecimento. O reajuste segue a lei que estabelece a atualização anual do Piso Nacional do Magistério, sempre a partir de janeiro. O critério adotado para o aumento leva em conta o crescimento do valor mínimo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação de 2016 em relação a 2015. E agora uma boa notícia para os estudantes que querem concorrer a uma vaga em uma universidade pública. O Ministério da Educação divulgou as regras e as datas para as inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Fique atento ao cronograma para não perder o prazo. Já está disponível no portal do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, a consulta por vagas em universidades públicas. É por meio desse site que as instituições oferecem vagas para os candidatos que fizeram o Enem 2017 e não zeraram a redação. É possível ver a lista de cursos, de instituições e de municípios que oferecem as oportunidades. Mas atenção, as inscrições só começam no dia 29 de janeiro e terminam no dia 1 de fevereiro. Ao efetuar a inscrição, o candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções de cursos. Durante esse período, o SISU calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos por modalidade de concorrência. O resultado da chamada regular sai no dia 2 de fevereiro. Para o primeiro semestre de 2018, são mais de 239 mil vagas de graduação em 130 instituições de todo o país. Para mais informações, é só entrar no site sisu.mec.gov.br. E atenção estudante, o resultado do Enem 2017 vai ser divulgado no dia 19 de janeiro. Com as notas em mãos, é possível se inscrever nos processos seletivos do MEC, como o SISU, que a gente viu agora na reportagem, que abre para inscrições no dia 29 deste mês. Fique ligado! Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto